... 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Alors, pour les résultats du candidat consensuel Albert Ando-Hossa, dans le centre de vote Paris, 16e, pour le bureau 1, 84,35%. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Há dois pontos de voto em Paris, aqui, nós ganamos com mais de 80%. Ao nível do 6º arrondimento, eles estão terminando os contos. As tendências são boas. Agora, o seguinte é o que? Nós devemos ir à l'ambassade. A l'ambassade, nós devemos fazer o que é a consolidação. Eles devem adicionar os resultados do 6º com os resultados do 16º. E depois, eles devem nos dizer, e nós devemos entendermos... ...